Oh, que beleza! Oh, que beleza! Eu teria um desgosto pra tudo Isso aqui é o Flamengo, porra! E aí, nação! Pra isso, somos nós, hoje no Marekana mais Flamengo pelo Brasileirão do Flamengo e América Mineiros e a Terrence vem dizer que é obrigação do Flamengo vencer hoje ou lá nesse Brasileirão apesar apesar de estar aqui a gente vai dar sempre aqui apesar do Flamengo então a gente espera que hoje alguma coisa mude, né? Melhore! A gente está um pouco da zona de rebaixamento é um cenário que a gente já viveu há algumas rodadas atrás e a gente não pode nem pensar em chegar nesse limite porque eu acho que não é saudável digamos assim, pra ninguém então assim, o Acebra do Tudo Certo o Maracanóx que a gente está questionando então vai estar lotado mas certamente batendo aí quase 40 mil ou até passar de 40 mil presentes hoje e cara, só a vitória interessa a gente não entende muito bem porque que o time vai misto, né? o time vai misturando o time vai misturando depois de todo o tempo então assim, recuperando a zaga lembrando de tempos que a gente não gosta muito de lembrar a gente que o Leão Pereira mas vamos nessa que o Leão Pereira que o Leão Pereira que o Pedro entrava no nosso caminhão se movimenta muito porque o Vindinho e o Marinho estão prontos, né? ali, o Leão e o Marinho enfim, vamos esclarecer gostei pra eles se entenderem todos e a gente sair daqui feliz hoje e vai pra cima deles, meu amor faz bem lá por cima deles, meu amor o Brasil vá pra cima deles, meu amor vai ó ou vá pra cima deles, meu amor O que eu queria ter vocês aqui, morrando o banco do mergão Com raça e paixão, mas essa nação jamais vai desprecher O Flamengo vai jogar pra sempre com você Oh, 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 oh Não venha ser uma caminhada, um salve no meu dedão Oh olê, 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 olê! Não vai estrelas a brilhar o céu do meu medão Oh carrosrosporirão! O hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Música 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 Música